Música A Secretaria de Saúde de Lagiado recebeu a notícia oficial da saída de nove médicos cubanos do programa Mais Médicos. Os atendimentos feitos por esses profissionais já estão suspensos. Os nossos profissionais que são de Cuba, eles receberam uma mensagem via WhatsApp informando que eles deveriam encerrar os atendimentos dentro do município, porque na quinta-feira de manhã eles tem que pegar um voo de Porto Alegre para Brasília e depois no sábado eles vão pegar um voo de Brasília retornando para Cuba. Então isso nos pegou de surpresa, porque como esse encerramento do programa Mais Médicos poderia se dar até o final de dezembro, nós imaginávamos que os nossos profissionais sairiam lá pelo dia 10 ou dia 15 de dezembro. Então essa reunião aqui na Secretaria foi para organizar como vai ser a saída deles dos poços, porque eles vão ter que encerrar os contratos dos apartamentos que eles têm alugados, vender todos os imóveis que eles têm dentro do apartamento, geladeira, ar-condicionado, de encerrar suas contas nos bancos e preparar os seus bens para a viagem na quinta-feira. Se sente triste, não tem uma previsão da saída, ficávamos para três anos, agora com essa condição do governo tem que ficar já de fora, vamos fora. Nós trabalhamos aqui, a população é bom, acertava a nós, eu fiquei em dois postos de saúde, Montanha e Morro 25, e os dois são muito bons, a Secretaria de Saúde aqui é muito bom, e agora um está triste, ao mesmo tempo, contento porque fica agora lá com a família, mas um vai triste. Segundo o Secretário da Saúde, os agendamentos em nove postos de saúde estão temporariamente cancelados. Nós estamos vendo pela contratação de profissionais via Univates, que é a nossa empresa terceirizada, a gente sabe que vai ser difícil conseguir nove profissionais médicos de um dia para o outro para colocarmos nos postos de saúde, mas então se nós conseguirmos alguma contratação emergencial, a gente vai contratar para suprir a necessidade dos postos de saúde. Nós temos um tratamento certo, um seguimento, um acompanhamento, agora isso tem que voltar a outro, outro jeito, e aí você fica preocupado por os pacientes também.